Noite, explosão, aqueles traços que a gente vê de míssel à noite. É uma matéria que vale a pena ver, ela está no YouTube hoje em dia, e tudo o que aconteceu na história da humanidade está muito relacionado também com esses momentos. Então, não só dessa cobertura no Iraque, como também a cobertura no Afeganistão. Era um outro tipo de guerra, as armas eram menos potentes do que existem hoje. Era uma guerra onde ainda você conseguia enxergar os olhos do inimigo, como a gente dizia. Porque você ia na linha de frente, você tinha que escolher. Você queria cobrir a guerra do seu hotel ou você queria estar na linha de frente. A gente sempre optou por estar na linha de frente com algum tipo de segurança, porque aí a gente via o que de fato acontecia. Usavam os coletes em alguns momentos, em outros não, porque quando você entrava em vilas que estavam dizimadas, eram pessoas que não tinham às vezes nem o que vestir e você entrava ali como um astronauta. Era como se você comunicasse para aquelas pessoas, olha, a minha vida vale mais do que a sua, você passa arrogância. Então, o ato de exercer a profissão de jornalista, ele foi mudando na história das coberturas de guerra. Antes, nos anos 80, por exemplo, se você se identificava como jornalista, você era protegido. Você transportava ali um cartaz escrito press, a imprensa, e você era protegido. É como se fosse uma regra ativa. Exatamente. Mas a partir da guerra na Bósnia, isso mudou, porque os franco-atiradores passaram a alvejar jornalistas. E já na guerra do Iraque, jornalistas passaram... Sabendo que era jornalista. Sabendo que era jornalista. Isso aconteceu muitas vezes. Jornalistas passaram a ser alvejados, porque passaram a ser responsabilizados por uma propaganda, especialmente contra os sérvios. Entendi. Os sérvios começaram a achar que havia uma campanha muito grande na imprensa internacional, e começaram a alvejar, eles começaram a se divertir atirando em jornalistas. E já no Iraque, jornalistas passaram a ser moeda de troca para sequestro. Jornalistas passaram a ser sequestrados, jornalistas passaram a representar... Prisioneiros de guerra. Prisioneiros de guerra. Passaram a significar dinheiro. Então, para você saber como você deve se portar, você precisa saber em que terreno você está pisando. Em alguns lugares, compensa você se identificar com jornalista, em alguns lugares, é fundamental você usar todo o aparato, colete, capacete, é importante. Em outros, não, porque você vai passar a se misturar, se infiltrar melhor. Então, o que vai determinar isso? É o conhecimento do terreno. Entendi. Saber onde você está pisando. E da situação política que está acontecendo. Exatamente. Você me mostrou uma foto agora com uma roupa típica do Afeganistão. É, um perranto urbano. Isso você ganhou deles? Você compra... Isso, eu comecei a fazer várias entrevistas logo na minha chegada. Tem a foto que a gente mostra? A gente mostra aqui essa foto que você me mostrou. Tem, tem sim. Eu fiz, inclusive, porque foi o seguinte. Quando eu cheguei lá, eu fiz algumas entrevistas onde talibãs disseram que só não nos matavam, eu e o meu cinegrafista, porque eles não tinham ordem, porque senão eles nos matariam pelo simples fato de nós não sermos muçulmanos. E um rapaz que eu conheci ali localmente, que era muito inteligente, intelectualizado e que serviu como tradutor, né? Ele falava inglês muito bem. E falava também o Dari, que é o persa, e falava o Pastum, que é a língua predominante entre os talibãs. E ele me aconselhou a usar essa roupa. Deixa eu ver. Que é essa... Opa, peraí. Peraí que estava aqui. Usar essa roupa que chama-se perranto urbano, justamente porque chamaria menos atenção. É isso por aqui. Tá pegando aí, Madibula? Mais perto? É uma roupa muito comum, usada há milênios, faz parte da cultura afegã. Uma cultura que tem muito orgulho de... Em que pese ter sido invadida milhares de vezes. Entendeu? Alexandre o Grande invadiu. Gengis Khan invadiu. O Império Britânico invadiu. O Império Soviético, o Império Americano. Mas eles jamais foram colonizados. E eles têm muito orgulho disso. Eles nunca foram aculturados. Aculturados. Entendi. Eles mantêm até hoje... Eles têm esse orgulho. Exatamente. Então, o Talibã é apenas um dos grupos. A gente não pode julgar afegãos apenas pelo Talibã. E não pode até... Não pode julgar o Talibã sob uma ótica maniqueísta. Temos que saber que o Talibã, eles têm uma visão tribal do Alcorão. Uma parte... A recente interpretação radical da Sharia, que é a lei islâmica, ela tem um peso muito forte dos usos e costumes tribais. Entendi. E por isso que eles são tão radicais. Mas... Mas...